Olá, tudo bem com você? Vamos seguir a nossa caminhada de fé? Então, estamos hoje no 36º dia, compadre, e hoje estou aqui, isoladinha, como disse ontem, né, que eu estou de covid, mas estou bem, graças a Deus. Um pouquinho só de coriza, mas está tudo bem, a voz está um pouquinho fanhosa, hoje estou gravando aqui para você, tá bom? Então, vamos lá, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para vir sobre nós, sobre o nosso coração, conduzir esse momento de oração, que Deus nos capacite, que Deus nos ajude a enxergar aquilo que precisamos enxergar, a mudar aquilo que precisa ser mudado. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de mudar, de desapegar, de permitir que Deus faça a obra que Ele precisa fazer. E por que nós somos impedidos? Pelo teimosia, pelo orgulho, por achar que sabemos de tudo. Por achar, talvez, que damos conta de tudo, ou também que não damos conta de nada e vamos ficar do mesmo jeito. São tantas coisas que nos amedrontam na nossa caminhada, são, às vezes, experiências mais difíceis. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus em todo momento da nossa vida. Creia nisso. Tenha isso para você como uma condição de viver bem, de ser forte. Então, vamos pedir ao Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Tem que tomar água? Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos ao nosso querido Padre Pinho. Padre Pinho, interceda por cada pedido. Interceda por mim também, para me ficar boa logo, não é? Porque esse covidinho passe rapidinho. Vamos à frase de Padre Pinho. A humildade nos atrai a Deus. Não é verdade? Padre Pinho tem razão. Um coração humilde, ele está mais inclinado a enxergar a presença de Deus, nos detalhes, nas pessoas, nas experiências. Um coração humilde é agradável a Deus. Em todo momento que a gente vê as passagens do Evangelho, a gente vê um Cristo como manso e humilde de coração. Não existe a ejaculatória que fazemos. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei os nossos corações semelhantes ao vosso. Jesus se fez pequeno, se fez humilde. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Então, há uma grande profundidade nessa humildade que Jesus nos deixou. E aquele que é humilde é onde o Espírito Santo gosta de fazer morada. É isso mesmo. O coração humilde agrada a Deus, porque é dócil a seu chamado. E Deus está sempre querendo estreitar relações conosco. Sempre nos convidando, nos chamando, querendo partilhar a nossa vida. A essência do cristianismo é o amor, a humildade. Então, vamos ver o que o irmão Belém vai dizer para nós. Muitas pessoas querem se aproximar de Deus e não sabem como fazê-lo. E a irmã humildade é certamente um doce caminho. Quando o cristão descobre a beleza e a bondade da simplicidade, passa a desejá-la. Mesmo que nunca consiga plenamente. Importa explanar algumas ideias que se tem de humildade que não condizem com a mesma virtude. Tem pessoas, bom, então ele quer explicar aqui agora também sobre algumas humildades que não tem a ver com a virtude, o que ele quer dizer. Tem pessoas que se autodefinem humildes, dizendo que o são porque ajudam o próximo, por exemplo. Há também o caso de pessoas que são vistas como humildes porque são tímidas e não se expressam ficando caladas. Ou até mesmo as pessoas mais pobres são definidas como gente humilde. Claro que devemos respeitar interpretação popular de linguagem sobre como as pessoas definem alguém humilde. Mas, se pensarmos bem nos casos acima, alguém que ajuda o próximo não deveria fazê-lo no escondimento? E será que os tímidos não são mais inseguros e medrosos do que humildes? E tenho certeza que a ausência de bens materiais e financeiros obrigam de fato que a pessoa seja interiormente mais humilde? Não. Vamos encontrar pessoas pobres, humildes? Vamos encontrar pessoas pobres, arrogantes? Vamos encontrar ricos, humildes? Vamos encontrar ricos, arrogantes? A humildade que o irmão Belém está nos ensinando é dócil ao amor de Deus. É dócil ao próximo. Então, primeiramente, a humildade é uma virtude consciente e só pode ser considerada um valor quando é vivida lucidamente. Uma atitude humilde pode ser encontrada no coração de uma pessoa que em uma conversa, por exemplo, é contrariada, mas que conscientemente consegue se dobrar à opinião alheia. Não porque tem medo de falar ou o que acha ou por temor de perder o afeto do interlocutor, mas porque deseja realizar um ato de humildade. Talvez a gente teria motivos para fazer tantas coisas na nossa vida, no sentido de brigar por isso, exigir isso, fazer assim, assado. Ah, eu também não vou deixar barato isso, vou falar, a pessoa está sendo arrogante, eu também vou ser mais. Será que isso vai adiantar? Talvez você tenha que olhar para aquelas situações e para aquela pessoa de um patamar mais alto, que aí você enxerga mais. Quando você enxerga assim, você nivela, com a falta de humildade do outro, com a arrogância do outro, e aí você não consegue ser humilde. Deus nos olha de cima, não é assim. E quando nós nos achegamos a Deus, é como se Ele nos puxasse. Vem cá, minha filha, olha aqui, olha o que está acontecendo aqui embaixo. Aí você fala, meu Deus, é mesmo, olha, eu não pensei isso. Nossa, eu pensei que fulano era assim, que fulano era assado. Nossa. Está vendo como é que a gente precisa do Espírito Santo? Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos dê o dom da humildade, a humildade verdadeira. Que o Senhor nos ajude a enxergar o que precisamos enxergar, nos aproximar de Deus e buscar incessantemente o Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Senhor, dai-me um coração que seja grato, mesmo que geralmente me falte o gesto humilde de te agradecer. E me veja tantas vezes murmurando das situações e das pessoas. Deus, ensina-me a reconhecer, meu amigo e Deus, todos os princípios que derrama sobre o meu pobre coração, que muitas vezes iludido não percebe. Quantas coisas o Senhor tem derramado em nós. Meu Deus, me perdoe por não enxergar. Me perdoe por não ser grata, por não reconhecer. Me perdoe, Senhor. Fazer-me manso e humilde de coração. Perdoe-me pela minha ingratidão e obrigado pela tua misericórdia, que não se cansa de me amar, de me alcançar, de me convidar, de interagir comigo. Obrigada, meu Senhor. Obrigada, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ávia Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu te peço, Senhor, que a vossa misericórdia alcance aqueles corações soberbos, que não têm nada de humildade, os corações prepotentes, arrogantes, que não te conhecem, mas são corações que estão perto de nós, corações que amamos. São corações que não são convertidos a Ti, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, converter. Naquilo que a nossa humanidade não pode, que a nossa capacidade não pode, que não temos força para mudar, que o Senhor faça. Faz a obra que precisa ser feita na vida de todos aqueles que nós amamos. Amém. Vamos à nossa oração com o Padre Pio. Ó Deus, que a São Pide Petreutino, sacerdote Capuchinho, concedeste-os o privilégio de participar de modo admirável da paixão de vosso Filho. Concedem-me por sua intercessão a graça que tanto necessito. Faça seu pedido com fé, na certeza de que o Senhor te ouve, te alcance. Pedido que ardentemente desejo e permiti, sobretudo, que eu me conforme com a morte de Jesus para alcançar depois a glória da ressurreição. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Amém. Jesus lança e humilde de coração Fazer os nossos corações semelhantes ao vosso São Pírio de Petreutina Intercedei por todos nós Nos leve a Jesus Fale de nós para Jesus Fale bem de nós para Jesus Peça Para que Jesus fique conosco Fica Senhor comigo Preciso da Tua presença Para não perder de vista Para não te ofender Sabes quão facilmente Sou fraco e te abandono Preciso de Ti para não cair Fica Senhor conosco Amém Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Até amanhã se Deus quiser Amanhã estaremos com o nosso 37º dia Estamos chegando no final Parabéns para você Que acompanhou até esse final Está terminando né Parabéns Que Deus conceda a graça que você tanto precisa Amém Um beijo para você Parabéns para você